O lançamento buscando o Walter, a bola chega no Fred, o Fred gira, tentou botar na frente, perdeu ali pro Walter, são incisos o Fluminense, a bola chega no Wagner, o chute fraco, Jefferson pegou o Wagner de novo, levantou, passou no Fred, tá valendo, Walter com o Conca, um atrapalhou o outro, o Conca ajeitou pro Fred, girou, bateu! Gol do Fluminense! E o Fred quer o apoio do torcedor! Gol do Fluminense! Aponta ali, né, pra aquele torcedor, não o da organizada, pra torcida ali, que o aplaude, que o incentiva, ele venera, ele faz a reverência pro torcedor tricolor, Fred, Fred, cabeça número 9! Faz 5 para o Fluminense, classificado, 0 pro horizonte, o Fred foi lá e pegou, bateu o cruzado, e fez o quinto, de novo o lance, primeiro chute do Wagner, o Jefferson defendeu, mas deu o rebote pro próprio Wagner, depois uma atrapalhada ali, volta de Conca, O Walter acabou tocando pro Conca, que fez o passe pro Fred, que bateu de virada, Edinho! O Fred procurou o gol, o jogo, a partida inteira, mais dentro da área, pouca movimentação, e agora foi um gol de artilheiro, chutou rasteirinha lá, por baixo das pernas do goleiro, e era o que ele precisava pra fazer essas pazes com a torcida!